Olá, aqui é a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor, Jesus Cristo seja com você. Aqui atrás eu tenho um desenho que eu fiz da minha amada, de Jabene, grafite com fundinha aquarela e a do nosso filhote aqui, esse é um grafite que eu fiz do nosso cãozinho, o Johnny. Alguns trabalhos aqui na parede. Quis compartilhar com vocês alguns desenhos e pinturas aqui. Mas hoje eu queria refletir ou trazer um pensamento, uma reflexão em você, a partir do texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, partindo do versículo 10, ele diz assim, olha, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos disse, assim, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo isto nós, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, para que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, o que fazeis, vós chorando, magoando-me o coração, porque eu estou pronto não a ser ligado. Mas ainda há morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Que maravilha, o texto continua dizendo que Paulo foi, não é? Viajou e entrou na casa de Tiago, junto com os anciãos. E por ali ficou, não é? Até que os soldados vieram lhe pegar no meio daquela multidão, onde ele pregava, e o prenderam. Porque alguém disse assim, olha, esse homem está trazendo o mundo após as falas dele aqui para a nossa cidade. E prenderam. Mas o que me chama a atenção é Paulo. Chegar e dizer assim, olha, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer. A me entregar até a morte, por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, eles estavam em Cesareia de Filipe, Paulo e a sua equipe, né? Viajaram para a Grécia, foram, passaram pela Macedônia, passaram pelo Líbano, por Tiro, até chegar ali em Cesareia de Filipe, em Israel, não é? Na casa de Filipe, Cesareia. E encontrou-se com outros irmãos ali para comunhão, para oração. E o texto diz que é este homem chamado Ágabo, homem judeu, né? Fez uma cena, assim, como se fosse um teatro, né? Dizendo que um perigo, um alto preço, será pago àquele que for dono daquela cinta. E se ele for a Jerusalém, haverá violência, haverá sofrimento. E as pessoas ali dizem a Paulo, rapaz, não vá não, não vá não, Paulo. Você vai sofrer, você vai ser morto. E nós tentamos evitar o nosso sofrimento a qualquer custo, não é? E fazemos o que for preciso para evitar o tal sofrimento. E Paulo repreende aqueles homens, né? Por que vocês estão chorando desse jeito? Vocês estão quebrando o meu coração desse jeito, diz Paulo para aqueles homens. Vocês não sabem que o meu caminho é o caminho de Jesus? Qual é o caminho que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua própria cruz, vem e siga-me. E terás vida e vida abundante, vida eterna. Paulo diz assim, olha, eu vou, porque o que eu faço, eu faço em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não me interessa o meu caminho. Me interessa o caminho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, diz Paulo, eu estou pronto não somente a ser preso. Que era o que dizia mais ou menos a cena que o Ágabo descreveu, né? O dono dessa cinta aqui será ligado aos pés e irmãos se for a Jerusalém. Mas estou disposto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma obediência radical do apóstolo Paulo. Mas isso é só porque é com o apóstolo Paulo? O que é que você acha? Ou essa obediência é um modelo de vida cristã? Ou essa obediência é uma obediência que não me interessa um outro caminho? A não ser um caminho que é movido por amor, por fidelidade, por obediência, por ousadia, não é? Ainda que me custe prisão, ainda que me custe o conforto da minha vida confortável, ainda que me custe a própria vida, diz o Senhor, ainda que me custe a própria vida. Quero andar no caminho da obediência que foi proposto por Jesus. E o caminho da obediência que foi proposto por Jesus é aquele que vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz, vem e siga-me atrás da vida. Quero andar no meu caminho, ande perdoando o seu próprio inimigo se for preciso, 70 vezes 7 por dia. Quero andar no meu caminho, ande acolhendo quem quer que seja, seja assim como aquele bom samaritano da parábola, não é? Que viu o judeu caído lá e levantou-se, cuidou dele, levou ele para o hospital e tudo mais. Cuide, abrace. Quero andar no caminho proposto pela obediência, vai assim na vida, negando a si mesmo, fazendo o bem para onde você for. Paulo chega a dizer em algum momento, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, ou o viver é Cristo, o morrer é lucro. É preciso obedecer ao Senhor, esse Salvador, Jesus Cristo. Porque a história humana começa com desobediência, né? Você veja o exemplo de Adão e Eva, você veja o exemplo de Adão e Eva ali, ó. Aquele que se manter fiel, aquele que se manter fiel, receberá a coroa da vida, diz a palavra. Porque aquele que se manter fiel, receberá a coroa da vida, é o texto que está em Apocalipse, não é? Porque Jesus andou por aqui pregando, curando, fazendo o bem. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem vos maltrata, olhem por quem vos persegue, é o que diz a palavra. Jesus diz assim, o novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei. É esse o mandamento que eu vos dou, esse padrão é o padrão, é o amor de Jesus por nós. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas é preciso ter obediência radical, assim. Que transformam a minha vida em essa obediência radical, sabe? Ou eu me assumo como o próprio Deus meu e que Deus nenhum existe, a não ser a minha própria vontade, meu próprio umbigo, minhas próprias ansiedades e vou na vida fazendo o que eu quero, e vou pisando quem me atrapalha no caminho e... Melhor abrir a boca logo e dizer, cara, pra mim não existe nada de Jesus, isso é tudo, começa a molhar o papo furado, né? Vou me assumir como o meu próprio Deus. Paulo chega a dizer assim, ó, não tenho a minha vida por preciosa em nada, em nada como preciosa, mas continuo a minha carreira em direção ao alvo. E o meu alvo é Jesus Cristo de Nazaré, é o que diz Paulo. Pedro era um pescador acostumado ao mar, acostumado a passar a noite em tempestades do mar, né? Às voltas com redes vazias, cansado e aborrecido. E Jesus disse, lança a rede aí do outro lado, porque é o Senhor que está mandando e eu vou fazer. E a rede se enche de peixes e Paulo fica atônico, assombrado a ponto de dizer, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque eu sou um homem pecador. A obediência nos esvazia de nós mesmos, né? A obediência a Deus nos esvazia do nosso próprio eu. Paulo obedeceu, foi preso e decapitado. O fim da vida de Paulo foi esse, né? Preso e decapitado. A sua ética, a sua intimidade com Deus, com Jesus, só vai crescer se você andar assim em obediência radical ao Evangelho de Jesus Cristo. Ao amor ao próximo, ao acolhimento, tá? João Batista era um homem de hábitos peculiares, né? Mas ele anunciou a chegada do Cordeiro de Deus. E ele chega a dizer assim, ó, João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Que é assim. Ou sou eu, ou é Jesus na minha vida. A quem você serve? Você é um servidor de Cristo ou você é um servidor de você mesmo? Né? Tem muita gente que professa uma fé cristã, é membro de uma igreja, mas serve a si mesmo. Então, somente a si mesmo. Diz, eu creio em Jesus, eu vou à igreja, dou modismo, não sei o que, lá vai. Mas na hora que chegar alguém que requer dele alguma postura, ele não, isso aí não tem nada a ver comigo, lá, se dane pra lá, eu não quero nem saber. Então, eu passo a ser o que ele é se eu andar como ele andou, se eu fizer o que ele fez, eu passo a ser como ele é. Jesus diz assim, eu passo a ser o que ele é, o que ele é, porque a vontade dele é que a minha natureza ou a natureza dele passe a ser a minha natureza e a minha natureza agora seja transformada em uma nova criatura. Não é? Com um pensamento, com uma atitude e com um caminho, seguindo os passos dele, os passos de Jesus Cristo, de Nazaré. por isso que eu digo assim como que João Batista disse, né, que tudo o que eu sou em mim diminua, tudo o que eu sou no meu ego, no meu achar, no meu poder, na minha força, diminua e que ele cresça em mim e eu passe a ser o que ele é, o que Jesus é. Para que eu possa cumprir o que ele disse, né, um novo mandamento vos dou, eu vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, agir como Jesus Cristo age, que a nossa atitude seja a mesma atitude de Jerusalém, de Nazaré, e nós amemos com o mesmo amor de Jesus, não é? Amar assim, não é? Deus, eu posso orar assim, olha, quero te obedecer e servir do teu jeito, Senhor. quero acolher do teu jeito que acolhes, que sempre acolheste, Senhor, quero servir do teu jeito, Senhor, porque nós somos cheios de condições, na verdade, né? Me importa que eu siga o caminho do meu Senhor, essa obediência não é medo, não é medo de Deus, nem é castigo, não rola castigo aqui, não é medo de Deus, não é medo do gafanhoto, não é medo de que o gafanhoto vai te pegar, tua vida vai te danar se você não for obediente, não tem, Deus não trata assim, eis que estou à porta e bato, ele é educado, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele, e nós entraremos e sairemos e nós acharemos pastagem, então, em Jesus não precisamos ter medo porque o amor lança fora todo medo, diz a palavra, porque Deus amou e ele te ama e ele me ama, sabe, ele tem pensamentos de vida, pensamentos de bênçãos para mim, para você, também com Jesus por amor, não por medo, mas por amor, Jesus diz assim, aquele que tem os mandamentos e os guarda, e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, eu também o amarei, e me manifestarei a ele, esse é o amor que me amou, sabe, esse é o amor que me amou, obedeça a Jesus e você não estará sozinho, Paulo chega a dizer, eu estou crucificado com Cristo, é preciso clamar e orar com você, sabe, Jesus nos chama para esse caminho de obediência, custe, o que custar, ou você dá esse passo de obediência e dá um salto no escuro, como diz a música do, do, Jorge Maltre, há um raio de luz saindo do meu crânio para o seu crânio, ah, o amor é doce paixão, desejos, acho que tudo é tão raro que já virou mercadoria, o meu peito explode, passado e futuro, porque o amor sempre é um salto no escuro, o amor é um salto no escuro, ou melhor, o amor é um salto nessa luz, a luz do mundo, Jesus Cristo, aquele que é homem, mas que é Deus, aquele que nasceu, viveu, morreu naquela cruz, papagal, seus mesmos pecados, pecados do mundo inteiro, mas se deixou morrer como um homem numa cruz, e três dias depois de sepultado, saiu vivo da sepultura para te dar a mim, dar a mim, dar a você a vida e a vida eterna, nós precisamos andar nessa obediência, confiando nele, por amor, porque creio no amor dele por mim, eu quero construir a minha casa na rocha, porque até mesmo que ventos venham, tempestades abalem, ela não cairá, porque ela está afundada na rocha, e a rocha é a rocha eterna, ela não será abalada, confie em Jesus, obedeça-o, ele é amor, ele nunca não amou, ele só sabe amar, tá, viva com tranquilidade, que Deus o abençoe, a você e a todos os seus, hoje e para todos sempre, amém. Olha aqui um quadro de Dorian Gray Caldas, que já partiu para a eternidade. Graça e a paz de Jesus seja com você, hoje e para todos sempre, amém.